Esqueceu a sua senha do cartão e precisa recuperá-la? Fique calmo que a gente vai te ensinar como fazer isso no vídeo de hoje. Você é do tipo esquecidinho, que anda esquecendo de tudo e até a senha do cartão? Então esse vídeo é pra você, nós vamos te ajudar a recuperar a senha dele. Olha só o que você pode fazer. Você pode recuperar a senha do seu cartão pelo aplicativo. Bancos como Nest, Inter, Nubank, Neon oferecem essa possibilidade. Então entre no seu celular e procure pela opção Senhas. Se você não tem o aplicativo, você pode recuperar a senha do seu cartão pela central de atendimento. O número fica no verso do seu cartão, que geralmente é um 0800. Se não, você pode até uma agência bancária, um documento com foto. Ou então, no Internet Banking, se você tiver o acesso. E aí vão algumas dicas pra você. Se você não lembra a sua senha, tente não ficar digitando nos aplicativos ou nos caixas eletrônicos. O problema pode dobrar de tamanho, já que o cartão pode ser bloqueado. E aí você pode até ter que fazer outro cartão de crédito, uma segunda via. E se ficou alguma dúvida ainda de como recuperar a sua senha, ligue para a central de atendimento do seu cartão, que eles vão poder te ensinar certinho como fazer o passo a passo. E mais uma vez, lembrando, não anote sua senha em papel e junta ao cartão e nem repasse a terceira. Só se for a mãe, pode. Se você tentou digitar várias vezes a senha do seu cartão e ele foi bloqueado, procure uma agência ou atendimento online do seu cartão para resolver essa questão. Olha, e qualquer dúvida você pode mandar pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube, ativar o sininho e ficar de olho em nossas redes sociais. Até logo!